Eu já estou com o nosso presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Humarama, Celso Zolim, que eu tenho o maior prazer sempre. Eu gosto muito de conversar com o meu presidente porque sempre ele tem boas novas pra nós. E o momento sempre pede boas novas, boas informações, notícias boas, porque de notícias ruins nós estamos cheios, né? E hoje eu participei dessa reunião pela primeira vez, né? A Associação Comercial mandou o convite. Eu jamais deixo passar. Quando o convite, eu sei que pra minha empresa, eu como empresária, isso vem a calhar e me ajuda a crescer profissionalmente. Tudo bem, meu presidente? Tudo. Feliz, porque nós estamos há mais de seis meses conversando, negociando pra trazer esse programa pra Humarama, né? Como eu disse no começo, de duzentas e noventas associações comerciais tem no Paraná, nós fomos privilegiados de estarmos entre as quarenta e duas que estão recebendo desse programa. Um programa que traz duas coisas importantes pros médios e pequenos empresários, micro empresários, né? Primeiro, a capacitação. Muitas vezes as pessoas se perdem por falta de conhecimento, de estar capacitado pra desenvolver aquele trabalho que tem que desenvolver dentro da empresa dele. Abrir a empresa e beleza, não é assim. E depois um dinheiro muito barato, né? A 0,60%. E aí, como ele já foi capacitado, ele sabe como gerir esse dinheiro dentro da empresa dele. Então, isso realmente faz com que as coisas aconteçam. Nós já fizemos esse trabalho na primeira gestão minha. E nós somos, assim, pessoas que tinham uma empresinha no fundo de quintal e hoje já é médio empresário. E ele nos diz assim, olha, eu comecei a crescer, eu cresci, eu desenvolvi, eu abri minha cabeça em cima desse programa. Então, nós estamos hoje dando a oportunidade de mais 350 empresários virem participar desse programa também. Eu até dizia há pouco, se 350 empresários pegarem uma média de 50 mil reais cada um, tem valores até um milhão, Então, além de nós estarmos fomentando essas 350 empresas, além de nós estarmos dando conhecimento com esses 350 empresários, nós também vamos estar fazendo com que esse dinheiro gire em nossa cidade em torneio. Vamos pegarmos 350 empresas a 50 mil reais, um milhão e meio, 15 milhões, milhão e meio, girando em nossa cidade. Então, realmente é um programa excelente, uma oportunidade única, né? E basta dizer que você viu que faltou cadeira, mas as pessoas realmente estão participando porque sabem que no momento de crise, no momento de dificuldade, existe uma grande oportunidade para que ele possa fomentar a sua empresa, ele possa colocar um capital de giro, alguma coisa assim. Por isso, até você pode colocar dentro da sua empresa. Você é muito assim, ah, mas será que eu posso? Como diz ele, sou cabeleireiro? Não, qualquer um pode, tem valores de 15 mil até um milhão, com taxas bem atrativas. Por que a capacitação? Não é só para que você esteja no desconto de 40% na taxa de juros, de 1,12 cai para 0,61. Mas é também para que você esteja conhecimento de como você vai gerir esse dinheiro, como você vai usar esse dinheiro depois. Então, realmente é um programa que nós brigamos bastante e estamos felizes por ter conquistado isso para o Marama. E eu fico muito feliz, não falei? Nós temos um presidente maravilhoso, sempre pensando, como ele é empresário, ele sabe das dificuldades, né? Mas nós temos que, nós temos vontade de abrir uma empresa, porque muita gente abre uma empresa e logo fecha. Você não sabe administrar, você não faz um curso, você tem que saber, você tem que fazer um curso, depois se for fazer um preste, você tem que saber como aplicar aquele dinheiro, né? Tudo isso, tem que ser tudo bem colocadinho para você não fechar menos de um ano, que muita gente fecha, né, presidente? É verdade. Muitas vezes as pessoas fecham porque elas não têm um conhecimento de como gerir o seu negócio. Então, às vezes aquela ansiedade, aquela vontade de ser empresário, ser dono do seu próprio negócio, faz com que ele abra sem muito capital de giro. E aí, sem conhecimento, duas, três atitudes erradas que ele toma dentro da empresa, contribui para que ele entre em dificuldade. E a gente sabe que esses micros e pequenos empresários têm uma dificuldade muito grande de conseguir recursos, de conseguir financiamento dos bancos particulares. Então, a Fomento Paraná é um banco que vem justamente atender aos pequenos comerciantes, aos pequenos empresários. e, como dissemos, uma taxa de juros que não corresponde nem à infração. Nós estamos com a infração de 1% ao mês e as pessoas vão pegar dinheiro a 0,61% com prazo longo para pagar. Então, realmente, assim, todas as condições para aqueles pequenos empresários que, às vezes, até estão passando por dificuldade ou que pensam em crescer, mas faltam coisas de dinheiro, 10, 15, 20 mil reais, que ele possa buscar isso, capacitando, fazendo esse curso, buscar nesse banco de fomento e fazer com que, realmente, ele consiga crescer com a sua empresa. Então, eu acho que está de parabéns a todos os pequenos e micros empresários que vieram na reunião. Como o Rafael disse, alguns já utilizaram desses recursos, estão aqui para utilizar de novo. Isso demonstra que, realmente, vale a pena. Quando que é o curso? Quando que começa o curso? Esse curso à distância, ele já está disponível. Então, as pessoas que... Pode procurar a associação. Pode procurar a associação. Ele vai estar recebendo esse recado, que é um cartão. Esse cartão tem uma senha. Nessa senha, ele vai estar acessando a internet e ele já começa a fazer o curso. E nós vamos ter um curso presencial, que será no mês de abril. Valendo dizer que esse curso é em torno de mais ou menos 60 horas. Então, ele pode fazer no final de semana, no sábado, no domingo, à noite. Quando ele conclui o curso, ele faz uma prova. A partir da hora que ele concluiu essa prova, ele já automaticamente recebe, via internet, o certificado. Com esse certificado, ele vai buscar a sala do empreendedor lá na agência do trabalhador e reivindicar um valor X que ele precisa para fazer com que seus negócios continuem funcionando. Recado dado, meu presidente. Tem mais algum recadinho? Não, com certeza. A CIL está sempre buscando parcerias, buscando fazer com que as boas coisas cheguem até associado. Há pouco tempo atrás, você esteve aqui e presenciou o Nacionismo da Noroeste Garantidora, que também é uma linha de crédito barato, que fazemos através do Cicobi, e que surpreendeu até o pessoal da Noroeste Seguradora Garantidora. Eles disseram que o Moarama foi a região que mais buscou esse tipo de recurso e que é a cidade que mais tem, menos na de prensa, mais tem pago certinho. Então, realmente, mostra que temos um empresário competente, sério, buscando cada dia melhorar mais. E agora, o bom negócio é o Paraná. E a CIL continua assim, sempre buscando novidades, buscando algo que possa vir de conta aquilo que precisam nossos empresários. Uma boa ideia pode dar grandes negócios? Com certeza. É uma ideia boa e barata. Um curso de capacitação desse custaria tranquilamente R$ 500, R$ 600, ele vai fazer sem custo nenhum e ainda vai se beneficiar em buscar dinheiro com juros bem bastante baratos. Que Jesus te abençoe grandemente, meu presidente. Que Jesus te abençoe mesmo você, a Bet, os meninos, a sua empresa. E você, como presidente, que você sabe que sou uma grande admiradora sua. Amém. Eu também te agradeço, porque você tem sido uma grande parceira da CIL para divulgar o nosso trabalho. E eu tenho certeza que Deus nos abençoa, não só a mim, mas a você, a toda a sua família também, todos os dias. E isso nos deixa felizes, porque quando a gente procura fazer o bem, Deus coloca a mão sobre a gente e cada dia nos abençoa mais. E nós estamos aqui buscando realmente fazer isso, com esse trabalho nosso. Sempre pensando no nosso associado, às vezes abrindo mão de algumas coisas da gente para levar o nosso associado a uma condição melhor de vida, de trabalho, de dignidade. E isso, Deus tem nos abençoado. Então, que Deus nos abençoe cada dia mais, derrame sobre nós as suas graças, as suas bênçãos. E sobre você, que tem feito esse trabalho bonito, eu até brinquei agora de pôr que você é Ana Maria Braga, de uma rama. Não porque você parece, você é lúdia, mas assim, pela tua credibilidade, pela tua audiência, pelo tempo que você está na televisão, isso realmente demonstra que você é uma pessoa capacitada naquilo que você faz. Obrigada. Amém. Amém. Amém.